É só oi e tchau, o nome da canção Só que a gente continua fazendo história, fazendo muita gente sofrer, inclusive no carnaval Quem sabe que a gente diz aí Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia é se bater na rua Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, sobrou a amizade Agora eu quero ver minha torcida Quem tá feliz, mãozinha no céu, vai E é só Esse é o comportamento de respeito a São João, rapaz Alô, dona Mariquinha Sem abraço, sem nem beijo É o comportamento do Dona Mariquinha e toda a sua família Um beijo no coração Não é estilizado? Bota pra descer Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Não é superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não é superar não quer dizer que eu vá voltar pra ti Mas se um dia é se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Que dizia de cada boa Se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade O que? E é E é E é só Sem a vacina É o comportamento de um ex-casal E é só É só Oi, tchau Oi, tchau É o comportamento de um ex-casal E é só Oi, tchau Sem a vacina e beijo É o comportamento de um ex-casal É só Oi, tchau Tchau É o comportamento de um ex-casal Sem vontade de um ex-casal Obrigado, meus amores, pelo carinho de todos vocês Vocês são demais Isso é meu Pernambuco Isso é o São João na folia Galé de Canhotinho, galé de Caranhuns Um beijo e um coração Estamos aqui no São João na folia Alô, alô, São João Quem vem preparado pra tomar cachaça Joga a mão no céu e dá um grito pra esse maga Eu sou eu que dá certo Sucesso no Brasil do Mago Vem Joga meu batera no buchão Vai Doar estilizado E de agirão Falando de amor Se é São João, viveré E pode trabalhar as vezes E pode esmaiar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você para amar, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá tua luz Mas sua saudade sabe lhe de coque e sorrir Atenção meu Pernambuco Atenção São João Vai a mãozinha e canta E canta, 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 vai Eu sou O erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou É o Mago Vem Não é estilizado É o São João É o São João na Folha Papai Meu prefeito E o Sulino Alô José do Poço De Jair Provações Amigo Caio FL Gravações Gravando tudo ao vivo pra vocês Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá tua luz Mas sua saudade sabe lhe de coque e sorrir Porque sua boca xingue o coração Quem tá tomando uma solta, dá uma voz e canta Eu sou o erro que dá certo Que coisa linda, gente Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Tu vai estilizado Eu mando bem Prefeitura principal de São João São São João da Bolira Bebê Eu prefeito Wilson Estamos juntos Me chorando Obrigado pela presença de todos vocês Quem gostou dá uma vai aí Quem tem orgulho de ser nordestino Por favor Joga a mão no céu Me dá um grita A galera do interior é É foda papai Eu mando velho Vai estilizado Joga Se joga Bota pra descer Meu batera do buchão E vem vindo Fica à vontade Aqui é o inquérito É a de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão E o forró é de verdade Aumenta o som do pôr É o inquérito Fica à vontade Aqui é o inquérito É a de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão O forró Aumenta o som Quem tá feliz Joga a mão no céu Vai A galera do interior Que respeito meu povo Que veio A galera do interior É Bora tomar cana Aqui pra curtir não A galera do interior Ai Você tá meu povo Que veio da roça A galera do interior Bora tomar cana Aqui pra curtir não Seja só joga a folia Você tá meu povo Eu me capanei Eu mais um tempo Eu me capanei Quem tá meu povo Que veio da outra Para o parceiro Para o parceiro Ei Ei E bem-vindo Vem cá Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão O forró Aumenta o som do paredão Que vem Vem cá Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Chama na versão O forró é de verdade Aumenta o som Aumenta a parede do alto de mim A galera do interior Respeita o meu povo Que veio da rua A galera do interior A galera de São João Do Pernambuco é diferente A galera do interior Respeita o meu povo Que veio da rua A galera do interior É foda Bora tomar cana Aqui pra curtir não Vamos estilizar no FN Corações Foda pra descer Chama na tela do show Bora Henrique o forte Bora Henrique Quem gostou não? Gritão aí Você já sabe qual é Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o jovem da tua pé Já vai em casa Joga a mão no céu e vem aê Tem café Mas prefiro já É pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já É pra relaxar E te deixar louca É nóis Quando você fica louca Fica assanha Olha que fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Que é impossível Igual uma namoradora E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar A sua vida ainda vai passar Sei que todas regras deixam Vindo sem graça E eu não sei quem inventou a lógica Eu só sei que é coisa toda pra dançar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipotensia E não tem história pra contar E tem café Mas prefiro já É pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu acho que quando você fica louca E garraça e aranha Que fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Que é impossível e como andar a porrador Que por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se você quer saber Que não passa Sei que toda cena deixa ali E eu não sei quem inventou a vodka Eu só sei que é coisa dor do catamar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipotresia Não tenho história pra contar E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca É O guacho pesado E é uma mulher Bota pra descer Fala meu parceiro, eu caio Tipo Hollywood Sweet dreams are made of the end É o que? Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Bastou Olha você de nave Olha você de nave Ela me viu Na rua Na rua Tá cortando no meio Tá cortando, mante Um pouco de steppe E me satisfaz Eu tô na onda do lance Tipo um Hollywood Se controla a vida, vem por cima, vai Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, vai Toma, toma Se controla a vida, vem por cima, vai Toma, toma, toma Eu sei que nada é lá Na onda da água Prontando o fuzil E a manumei Um pouco distante E sai, sai Eu tô na onda do lance Olha a parceira Que na vida é lá Que frio Na rua da água Prontando o fuzil E a manumei Um pouco distante E sai, sai Eu tô na onda do lance E tu Se controla Se controla Vem com cima, vai Toma, toma, toma Toma, toma Se controla Vem com cima, vai Toma, toma Que que é isso, velho? Se controla Vem com cima, vai Toma, toma, toma Pastor Trompete o trompete, bebê Eu te dou a roupa, lhe papo, a maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem caminhar O filho é malandra e faz racanalizar E com as amigas, chega mais tarde Só chega mais tarde Nove acrescentar Então vou te dar Fala só Gostosa toda a pele Se amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela quer ir pro fim, ela dá pra agarrar Na hora que ela quer E é uma mulher que não vai ser de nada Ela quer ir pro fim, ela dá pra agarrar Na hora que ela quer Chama, 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 chama E é uma mulher que não vai ser de nada E é uma mulher que não vai ser de nada Ela quer ir pro fim, ela quer ir pro fim, ela dá pra agarrar Ela quer ir pro fim, ela dá pra agarrar E é uma mulher que não vai ser de nada Fui perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Fui perdido na cachorrada Cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga, vai Só balançando, balança Balançar esse fofô Joga esse fofô, né Joga esse fofô Ai, 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 ai Joga esse fofô, né Joga esse fofô, né Joga esse fofô, né O doce do Mago Vé Que vai fazendo, vai lançar Balançar o Mago Vé Que vai fazer E ela pode sentar Ela pode sentar Ela pode sentar Ai, 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 ai Essa é a minha banda Quando eu vou dar até três Vai Um, dois, três E joga, vai Só balançando, balançar Balançar esse fofô Só balançando Balançar Ei, ei Balançando Balançar Balançar esse fofô Só balançando Balançar Olha, balançar esse fofô Balançar esse fofô Balançar esse fofô Bebê Balançando, balançar esse fofô Balançando, balançando Balançando Vai na balança Vai na balança Esse fofô E o doce do Mago Vé Que vai fazer Balançar E o doce do Mago Vé Que vai fazer Então balançar Ela pode sentar Ela pode sentar, ela pode sentar Ai, 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 ela pode sentar Essa é a minha vada Um, dois, três Balançado, balançado Balançado, balançado Balançado, balançado Balançado, balançado Esse vovô Quem gostou da má, vai aí Vamos ensaiar Danada, elas chegam na cena São todas poderosas Fuziadas em problema Tô me iludindo a cidade Ela não é só brincadeira Toda essa carinha de ver Mas gostando da balançada O digue diva da chuvinha Mas não se engane não Ela só toda delicada Mas adora o party É uma moleque, tá no comando Balançado, balançado 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 Toda delicada, mas adora Pode Chorei minha vaquejada Minha vaqueira, mano, meu Brasil Aqui é uma mistura de rito, papai E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo A boletou de três, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô no Pernambuco e com a mente bela Joga a mão em cima, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei A vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Olha, de cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem... Gostei do chapéu, roqueiro velho Essa é de pega de boi mesmo Tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô lá, nossa jovem, com a mente bela Ô, roqueiro Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei A vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei A vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei A vaquejada, eu chorei Saudade da minha querida Saudade da minha morena, chorei Que nãoanos, precisa Dudo da minha canção, lembrei A risada, bispo atrás Que eu tinha Mas quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada Aí eu vinciei, quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me neguei Quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada Vagueira deixada, diferenciada Na picha na sentada, ela é na picha na sentada Vagueira deixada, diferenciada Vagueira deixada, diferenciada Vagueira deixada, diferenciada Ela é na picha na sentada, ela é na picha na sentada Chama! Chama! Com a que sabe, mas se me engano Mas pra ela eu me neguei Quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada Chega já! E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada Aí eu vinciei, quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me neguei Quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada Aí eu vinciei, quem disse que vaqueira deixada De uma picha na sentada A picha, a picha Vaqueira deixada, diferenciada Ela é na picha na sentada A picha na sentada Vaqueira deixada, diferente Vagueira deixada, diferenciada É na picha na sentada Na picha na sentada A picha na sentada Henrique ou Fox? Eu falei! Henrique ou Fox? O cara de mim! O cara vai nos segurar! Quem é o louco entre nós? Amanhã tem ela por aqui Para os corações apaixonados desse carnaval São João na folia Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Descrevi, te amo, desisti, te enviar Te mandei, peça no que ia voltar Você colocou o ponto final Chama sua atenção Peço em você, eu tô mal Agora tô aqui Quem tá tomando uma, solta a voz Aê! Quem é o louco entre nós? Entre nós O quê? O quê? O quê? Entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra nunca mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Chama! Mens response ll Tô lutando contra essa vontade de ligar Existei seu número, mas tive que apagar E não recebi, te amo, desisti e enviar Te mandei, embora a mesa doer e adotar Você colocou o ponto final Eu confesso em você, eu estou mal Agora tô aqui chorando nesse chão Quem é o louco é entre nós Eu que disse a Deus querendo ficar Não sei se foi pra nunca mais voltar Eu não sei, chego já aí Quem é o louco é entre nós Quem é o louco é entre nós Eu que disse a Deus querendo ficar Não sei se foi pra nunca mais voltar E eu não sei quem é, quem é o louco é entre nós E eu não sei quem é o louco é entre nós Queria agradecer à Prefeitura Municipal de São João pela oportunidade É a primeira vez que tá aqui nessa terra linda e maravilhosa demais Prefeito Wilson Lima, muito obrigado por dar a oportunidade pra cantar pro seu povo Esse é o São João na folia O vice e o sede do posto E já aí produções, o Caio, o FL, gravações gravando tudo Galera das cidades vizinhas que estão aqui marcando presença Um beijo no coração Tem gente de Canhotinho aqui hoje Tem gente de Garanhuns Tem gente de Lagedo Bata pra descer, pastor Super fantástico amigo Que bom estar contigo Do nosso varão Vamos cantar novamente E cantar É que tem gente Mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas gavem Do nosso varão Nada que tem mais idade Mas mais felicidade Do seu coração Eu sou Por isso estou aqui Eu quero ver geral tirando o pé do chão E sai, 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 sai Super fantástico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Fantástico Do seu amigo Que bom estar contigo Do nosso varão Vamos cantar novamente E cantar É que tem mais uma canção Todas as crianças já sabem Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas traz felicidade E o povo de São João Traz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão São João Sou feliz Sou feliz O mundo fica bem mais divertido Sou feliz O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Pra cima, pra cima E joga, e joga E joga Vem no churão, gritando Aê Com amor, bebê Solta, meu pastor Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga a mão no céu Quem já tomou rua Quem já beijou na boca Nesse carnaval Sai do chão Eu só sei vivo Eu só sei transar Com amor Com amor Quero ser feliz Fazer amor Com amor Com amor Se você quiser Eu vou te ganhar Com amor Com amor Você vai sorrir Me fazer amor Com 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 amor A cada dia Quando eu te encontrar No Paraíso Você vai viver Eu não consigo mais Fica comigo, agora é pra valer Fica comigo, agora é pra valer Fica comigo, agora é pra valer Pra te espiar Eu dou a volta no seu rumo Eu vou, seu rumo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu rumo Eu vou, seu rumo E faço o que eu quiser De brincadeira Carro, céu, céu E o que? Bora, vai! E nasci em cada estrela A novidade E o muro do seu mundo Era saudade Mas por que não dizer Posso derreter Fora quem eu quero ver Geral tirar o pé do chão E sai, e sai, sai, sai Quanto mais sou Quanto mais desejo de amor Quanto mais sou verde Quanto mais sou verde Quanto mais sou verde Quanto mais desejo de amor Chama, 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 chama É o marco velho Beijo para ser você Redunida Pra te encontrar Eu dou a volta no seu rumo Eu vou, seu rumo Pra te espiar Eu dou a volta no seu rumo Eu vou, seu rumo Eu faço o que quiser De brincadeira Carro, céu, céu, céu Selva branca E nasci em cada estrela A novidade E o muro do seu mundo Era saudade Mas por que não dizer Posso derreter Fora guinho Prepara meu São João Vai meu pé da multa Tira o pé do chão Quanto mais sou Quanto mais sou Quanto mais desejo de amor Quanto mais sou verde Quero que eu ganhou Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Saiba I'm a Scatman E tira o pé do chão, vai! I'm a Scatman I'm a Scatman I'm a Scatman I'm a Scatman E é o mago vem fazendo o som E deixa o som da música fazer você virar E vem com o mago, velho, que não tem hora pra acabar por isso Solta o corpo nas taxas até se casar A alegria da noite é fazer tu balançar I'm a Scatman I'm a Scatman A alegria da noite é fazer tu balançar I'm a scatman, I'm a scatman Quem gostou dá uma vaia pra nós aí Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chegou o meio de junho e acende logo o foguinho É um carro, um barulho de restaurante, um barilhão Quando o Rucó subiu, a Carolina foi do chão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chegou o meio de junho e acende logo o foguinho É um carro, um paixote estourando o caridão Quando o Rucó subiu, a Carolina E ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chegou o meio de junho e acende logo o foguinho É um carro, um barulho de restaurante, um barilhão Quando o Rucó subiu, a Carolina foi do chão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chegou o meio de junho e acende logo o foguinho E ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Eu tô no pátio do posto Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando e seu cabelo foge a dor No meio em seguida a gente vai se lida O posto de você deixou seu carro Celular na mão e o olhar de arrependida Só tô contato amor, foram doze mensagens Cinco ligações pertinentes E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem coxa Me pergunta se na roupa ficou o cheiro Me dá um beijo rápido e me fala a Deus E sai da minha vida cantador de Deus Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Oração no puro, ódio e eu aqui Só pedindo que eu soube Mas transar com alguém, outro alguém Não pode ter esse homem, não Não pode ter esse homem, não Chama Dá um beijo rápido e me fala a Deus E sai da minha vida cantando pneus Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Oração no puro, ódio e eu aqui Só pedindo que eu soube Mas transar com alguém, outro alguém Não pode ter esse homem, não Não, não Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Oração no puro, ódio e eu aqui Só pedindo que eu soube Mas transar com alguém, outro alguém Não pode ter esse homem, não Não, não, não Não pode ter esse homem Enquanto eu pago lá, não pago lá É uma tal de Pindaíba Pindaíba, Pindaíba, Pindaíba Quem sabe solta a voz comigo, vai, vai Chegou sem avisar Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem do meu coração Me deixou Me deixou da Pindaíba Uma dose de saudade Me chorando com paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A chora sem querer A chora sem querer A chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A chora se entrega A chora sem entrega A chora sem querer A gente se entrega Chegou o verão, é praia, é curtição As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda, 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 rebunda Rebunda, 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 rebunda É nesse bico gostoso, não para não Vem jogando essa raba na frente dos paredões É desse jeito que o maloca gosta Rebunda, 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 rebunda Volume 1, sou! Atenção mulher, esse é o seu momento Ativa sua marquinha de fita E vai pra frente do paredão Joga esse bumbum e vem com safadex É pra bater nos paredões Lucas, pagodão! Chegou o verão, é praia, é paredão Chegou o verão, é praia, é curtição As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda, 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 rebunda E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela escutar É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Donzinho Santana O danadinho dos paredões É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto